Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Mais uma vez me uno a você, através deste programa Gotas de Misericórdia, implorando sempre a graça de Deus sobre nós. Hoje vamos rezar o número 1535 do Diário de Santa Faustina, que diz assim... Ó Jesus, eu me fecho no vosso coração misericordiosíssimo, como numa fortaleza invencível contra os ataques dos inimigos. O Senhor nos convida a estarmos no coração dEle. É no coração misericordioso do Senhor que nós precisamos estar. E hoje eu convido você também a viver essa experiência, implorando a Jesus esta graça, estar no coração dEle. Do coração de Jesus brota a força, a graça, o milagre que nós precisamos. Por isso é tão importante estar com o Senhor. Talvez hoje você esteja vivendo tempos difíceis, de profunda provação. Quero convidar você a fazer essa experiência, de buscar a força no lugar certo. Muitas vezes, quando buscamos a força em lugares errados, ou em pessoas erradas, nos tornamos ainda mais fracos. Mas se estamos no coração de Jesus, somos fortalecidos. Por isso hoje imploremos esta graça ao Senhor. E no coração dEle, supliquemos toda a misericórdia que cada um de nós precisa. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe você. Obrigada pela companhia. Que a graça de Deus alcance o seu coração. Que a graça de Deus alcance o seu coração.